Oi, Ash Lars! Oi, meus amores! Bom, como vocês já sabem... Ou já deveriam saber... Eu sou a Laura Rodrigo, a atriz que faz a Ashley... No canal da Ashley! O canal chegou em 300 mil inscritos! E por isso, hoje com vocês... Ashley vs Laura! Com as perguntas que vocês mandaram no Instagram! Let's go! Nome! Ashley Fontenelle de Bregança Hilton! Laura Rodrigo Alves! Idade! 15 anos! Gente, sem pergunta de idade, vai! Eu não me sinto com a idade que eu tenho! Ó, quem viu a minha live de aniversário sabe a minha idade! Pula essa! Signo! Leão com ascendente em Leão e Lua em Leão, que é o melhor signo! Eu sou do signo de Peixes, com ascendente em Sagittário e Lua em Gêmeos! Que colégio estuda ou estudou? Dante! Eu estudei em três colégios! No maternal, né? Quando eu era pequenininha, no colégio do meu clube Pinheiros! Aí depois eu fui pro Miguel de Cervantes, que é um colégio no Morumbi, tudo aqui em São Paulo! E depois eu estudei no Compa, na Vila Nova Conceição, que foi o que eu mais gostei! O que você gostava de fazer quando era criança? Ai, eu gostava de roubar as maquilhas da minha mãe, aí fazia mó lambuzeira no rosto! Roubava também as roupas dela, assim, pegava escondida, os sapatos! Aí eu ficava no closet desfilando! Ai, eu adoro também, até hoje, brincar na piscina, essas coisas! Ai, eu acho que o que eu mais gostava era colocar a minha família, assim, sentada, meus amigos, e vender ingresso! E aí eles tinham que entrar como se fosse num teatro e eu fazia uma apresentação, ou de dança, ou de teatro! Mas eu lembro uma vez que eu fiz o prédio inteiro assistir uma apresentação de patinhas! Um milhão de dólares ou amor da sua vida? Ai, o amor da minha vida, claro! Porque um milhão de dólares, tipo, acaba, né? Mas hoje em dia, acaba cada vez mais rápido! E o amor, o amor é pra sempre! O amor, ai, é o amor, né? Oi, muito bem, Ashley! Gostei de quem! Me surpreendeu! O amor, né, gente? Sempre o amor! O amor da vida, ou os amores da vida! Eu acho que talvez a gente tenha mais do que o amor na nossa vida! O dinheiro, com certeza, não é tão importante quanto o amor! Não só o amor carnal, assim, homem e mulher, mas também o amor pelas amigas, pela família! O amor! Quais são suas séries favoritas? P.L., né, por Little Eyes, como eu sempre falo! Uma antiga chamada Gossip Girls, que eu adoro! Glee, também eu adoro! Ah, um Girlboss, que eu tava amando, mas não vai ter segunda temporada, a Netflix não vai fazer! Ah, 13 Reasons Why, também, que eu tô bem ansiosa! I'm so excited pra ver a próxima temporada! Acho que são essas! Olha, todas as que a Ashley falou, e mais Oranges the New Black, Mother Family, Stranger Things, Narcos... Ai, adoro, sério, adoro! Com quantos anos pretende ter filhos? 30 anos! 40 anos! Qual o momento do canal foi mais marcante até hoje? Oh my gosh! A minha festa de 15 anos, sem dúvida! Porque eu recebi as fãs, eu fiquei muito, muito feliz, eu me diverti muito! Tavam meus BFFs, minha irmã, meu pai, a Jane, tava todo mundo, foi muito legal! Ai, e acho que esse é o meu momento mais emocionante, assim, do canal, que, embora tenham vários momentos especiais, esse é o que eu nunca vou esquecer, assim, e com certeza, ano que vem eu vou fazer outra festa de novo com as fãs, porque eu quero viver muitas vezes esses encontrinhos que eu adorei! Claro que é a festa de 15 anos da Ashley, que eu conheci as fãs pessoalmente, eu fiquei muito animada, assim, ansiosa, foi... Nossa, foi a festa de 15 anos que eu não tive, porque quando eu fiz 15 anos eu viajei... Mas quando eu ganhei os primeiros 100 mil inscritos, que eu ganhei a plaquinha... Quando eu filmei com a Júlia Silva, com o Felipe Calisto, com o João Guilherme... Cada vez que eu filmo com um personagem novo... O que você faria se uma pessoa te usasse? Como assim, se uma pessoa me usasse? Eu quero nomes, qual é o nome dessa pessoa? Eu falaria, garota, sai da minha cara! Eu acabaria com a popularidade dessa pessoa! Como assim, gente, me usasse? Nossa! Loser! É horrível se sentir usada, assim, ou esnobada, de qualquer forma... Eu tenho uma coisa bem parecida com a Ashley, que é tirar da minha vida qualquer pessoa que me faça mal, de algum jeito... Então, primeiro eu vejo se é isso mesmo, se a pessoa tá me usando... E se for, eu excluo ela completamente da minha vida... Porque tem tantas pessoas maravilhosas... Por que eu vou perder tempo com alguém que não me faz bem, né? Eu me amo, então eu quero perto de mim pessoas que me façam bem, ó... Sua é o natural... Mas eu fico triste, assim... Quando eu vejo que fui usada, qualquer coisa assim... Qual a sua casa dos sonhos? Uma cobertura em Manhattan, New York... Paraty... Sabe Paraty, no Rio de Janeiro? Cidade que tem praia... Tem aquelas ruas lindas de pedra... Ai, uma casinha bem rústica, coloridinha... E o Paraty é a casinha dos sonhos... Como você reagiu na primeira vez que te reconheceram? Ai, eu reagi assim, tipo... Ai, eu não acredito que você assiste meu canal... Oh, my gosh! You are so gorgeous! Acho que as primeiras vezes que me reconheceram foram nas feiras, assim... Tipo aquela DSX... Ai, eu adorei! Olha, gente... Quando me reconhecem e eu tô de Laura, assim... Não tô de Ashley... Eu fico assim... Como assim, gente? Como é que a pessoa percebe? Porque a voz fica muito diferente, né? E direto, assim... Meninas de 10, 11 anos ficam olhando pra minha cara e falam... Peraí... Qual o seu nome? Aí eu falo... Laura, mas você tem um canal? Você não é a Ashley? Aí eu falo... Sou... Eu adoro, né? Imagina! Qual tatuagem você faria? Quando eu fizer 18 anos... Eu vou fazer com o tatuador lá de Nova York... Uma tatuagem que ela vai ser eu... Só que, tipo... Vai ser eu como se eu fosse uma deusa... Meio que uma... Uma ninfa, assim... Sabe? Toda poderosa... E aí, no meu rosto, você vai ver, tipo... Meio que... Umas letras que significam talento, sucesso, diva, poderas coisas... E que, ao mesmo tempo, vai simbolizar uma princesa, assim... Uma pessoa que ela é iluminada, assim... E esse desenho ainda vai ser feito por esse tatuador, que ele é, tipo, o melhor do mundo... Na verdade, eu já tenho duas tatuagens... Uma... Uma formiguinha, tá vendo? Carregando uma folha... Nas costas... Que eu adoro, adoro essa tatuagem... Ela foi muito bem feita lá em Curitiba, pelo Chris Tattoo... Uma frase... Bebir para contá-lo... Que é do Gabriel Garcia Marques, o escritor colombiano... Eu fiz essa tatuagem na Bolívia... O que você vai ser quando crescer? Atriz, of course... Cantora... Modelo... Talvez... Patinadora também... Porque agora eu tô querendo ser a melhor patinadora... Talvez também chefe de cozinha... E... E só! Bom, eu já cresci, né? Então eu já sou o que eu sempre quis ser, que é... Atriz, atriz, roteirista, humorista, improvisadora, empresária... Eu sou o que eu mais amo ser... E por mais que às vezes seja difícil... Tô na luta porque fazer o que amo é o mais importante... Quais são suas músicas preferidas? Ah, eu tenho várias músicas que eu adoro... Mas ultimamente eu tô muito viciada em vários reggaetons... Como aquele... Baby, não... Essa eu gosto muito... É, acho que essa é a que eu tô mais ouvindo ultimamente... E vários reggaetons... Olha, eu tô gostando muito de reggaetons também... Que nem a Ashley, mas... Eu sempre amei MPB... Chico Buarque... Milton Nascimento... Maria Bethânia... Eu gosto muito de música argentina... Porque, né? Minha família é argentina... Então eu gosto muito de um cantor chamado Fitopaz... Que eu sempre falo dele... Porque eu adoro ele... Ahn... Samba rock... Tim Maia... Jorge Benjó... Reggae... Nossa... Desculpa, Laura, é mais reggae... Chico Buarque... Nossa, Chico Buarque é muito de velho... Tipo, minha mãe gosta de Chico Buarque... Ô, Ashley... Eu acho bom você me respeitar, porque senão eu acabo com o seu canal rapidinho, viu? Eu sou sua dona... Sou eu que mando aqui, olha, essa... Toda... Tá, calma, eu só falei... Aff... Sai da minha cara... Yey... Curtam, compartilhem, mostrem para suas BFFs... Comentem bastante aqui embaixo o que vocês acharam dessas respostas... Se vocês são mais parecidas comigo ou com a Laura... Nos sigam nas redes sociais... E os Kisses dessa semana vão para a Bárbara Luísa Matos... Ana Ju Passarelli... Maria Tainá... Isabelle Xavier... Emily Santos... Manuela Fernandes... Maria Eduarda Costa Machado... Bianca Luana... Ai, gente, e de novo pra Karen do Ashley Zando... E pra Laurinha do Ashley Underline Populares... Edição, edição...